Zanon Navara, criminal da capital, pronunciou nove acusados pelo crime de homicídio qualificado da vítima Pedro Lúcio dos Santos. O crime ocorreu em 4 de maio de 2023, no bairro Trapiche da Barra, após o jogo entre CSA e Confiança. Com a pronúncia, os ELs devem ir à júri popular. Os nove acusados, que permaneceram presos durante a instrução criminal, tiveram a prisão preventiva mantida pelo juiz Geraldo Cavalcante Amorim. As acusações de dois crimes de corrupção de menores também serão apreciadas pelo Tribunal do Júri, por existirem indícios da participação de dois menores de idade, à época do fato, no crime. Os ELs são Luiz Felipe Nunes Dias, Jonas Paulo Santanas Cané, Cauã Felipe Oliveira, Milton Pereira da Silva Neto, Danilo dos Santos Ribeiro, David de Lemos Vasconcelos, Ricardo Vitor de Lima Barbosa, Tainan Gabriel de Lima Oliveira e Paulo Vitor da Silva Santos, estes maiores de idade.